Vamos falar de Zezé de Camargo, dê um presente assim pra mãe de Marília Mendonça. Que presente foi esse? Olha só que apresentasse pra mãe da Marília e também pros fãs, gente. A dona Ruth, a mãe da Marília, né? Ela foi presenteada aí com uma música gravada com a própria Marília. Gente, gravar com o Zezé era um dos grandes sonhos da Marília, não só como cantora, mas como fã também do artista que ela era, né? A canção, gente, é uma nova versão de Você Não É Mais Assim, lançada por Zezé de Camargo e Luciano há 23 anos atrás. Além dessa música, também tem um vídeo com os bastidores aí da Marília cantando no estúdio, ao ladinho ali do Zezé de Camargo. E dizem, gente, que a dona Ruth, ela inclusive já autorizou o lançamento previsto pro mês que vem. Vai ser um presentão, inclusive, pros fãs, né? Da Eterna Rainha aí da Sofrência. Agora a gente vai assistir, gente, um trechinho, vocês já estão vendo aí um trechinho, mas a gente vai ouvir, é da música, dessa música do Zezé com a Marília. Lembrando que a nova versão ainda será lançada no mês que vem. Rodô. A noite passada você me ligou, a história era a mesma, não acreditei. O amor criou asas, você já passou, agora nem sei o que foi que te amei. A solidão outra vez te incomoda, você vem de volta buscando por mim. Tem uma palavra pra sua boca, de novo me faz te amar tanto assim. Nada de antes comigo ficou, os sonhos que eu tinha deixei com você. Mentiras e brincas... Ô Fred, a gente tá vendo aí, né, um trecho. Foi justamente nesse dia que eles gravaram essa nova versão, mas a nova versão ainda não foi disponibilizada pra gente. A gente tá vendo ainda a versão antiga que eles tinham gravado juntos. Então os fãs já começam a ficar na expectativa, com certeza, de como que vai ser a nova versão dessa música. A Marília, que era muito fã do Zezé de Camargo e Luciano, em especial do Zezé de Camargo, era fã de vários outros sertanejos também raízes. A voz dela é internacional, é top demais, né, cara. Eu fico assim, cada música dela, sabe, cada som que toca dela aí, fica abismado com o talento que ela tinha, né. Com o talento que ela tinha.